COZINHANDO PARA O MUNDO Vou usar lemo-pepe Agora vou pôr páprica defumada Obrigada pela presença de todos, sejam todos bem-vindos Desejo a todos um ótimo dia Colocar orégano também Alho em pó também vou pôr Eita Vamos dar uma mexidinha aqui em tudo Mistura, mistura, mistura Mistura tudo Vou pôr mais um pouquinho atrás Também para não ficar nada sem Aqui Ó Deixa aqui uns 10 minutinhos Agora eu vou colocar uma colher de maionese E vou misturar tudo no frango, né Todos os frangos Depois você mistura bem Ó Agora eu vou pôr Uma colher de mel E depois você mistura tudo Você mistura tudo aqui com mel Com esse temperinho Nossa, o frango fica maravilhoso Agora é só você colocar na e-fryer Ó Coloquei tudo aqui Vou deixar 20 minutos A 180 A 180 Depois eu venho Viro Põe mais 20 minutos E assim eu vou fazendo Até terminar meu frango Jóinha? Depois eu venho mostrar o resultado Pra vocês Hummm O negócio vai ficar bom Ó E sobre o frango Olha como que ficou O frango Aí Sabe esse caldinho que sobra aqui, ó Na e-fryer? Eu vou jogar por cima Pra ficar Molhadinho Mas quem não quiser Não pode Não precisa jogar Porque tá ótimo já Hummm Olha aí o franguinho Como ficou O que vocês acharam do frango? Gente, então tá queimado, viu? Ele tá saboroso Hummm Nham, 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 nham Só o corinho Que eu deixo tostar mais assim Mas dentro a carne tá bem suculenta Tá bem gostosa Tá top mesmo E obrigada pela presença de todos Se inscrevam no canal aí Deixa o joinha Vai lá no canal do YouTube Se inscrever lá Que lá vocês vão me ajudar muito Assistindo os vídeos lá Obrigadão pela presença de todos Um cheiro, um abraço E uma ótima semana a todos E feliz dia das crianças Um beijão a todos